O que é Jesus? Vai falar assim, eu vou buscar o mundo, eu vou buscar os meus, eu vou buscar os meus, sabe que quem vem aqui ou não vai ajudar ele, tem uma pessoa, tem uma pessoa na vida saciada E fala um pouquinho de estudante, quem é que é? João, João, João disse assim, olha, eu vi a nova Jerusalém, eu vi a nova Jerusalém, olha só o que João disse, eu vi a nova Jerusalém, a cidade santa A nova Jerusalém, que é de Deus e Jesus, a ameaçada, comestibusa, batadeada, comestima, olha como ele fala, adereçada, tio, a Jerusalém tinha o que é isso? Não foi a vida do meu A gente tem que ter caminhado Nessa cidade A gente não se lembra Para os amados Escolhidos e chamados de Deus Aqueles que mereciam As tentações Aqueles que mereciam A matriz Na terra Aqueles que meditou Aqueles que acreditou Olha só Pela fé Hoje estamos recebendo a cidade Sem ter isso em ver E de novo E de novo É o fim da cidade De novo A gente não se lembra A gente não se lembra